Estamos de volta com A Casa É Sua e, gente, amanhã, 27 de setembro, é o dia mundial do turismo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o quê? Do maior e melhor investimento que você faz na sua vida. Sim, meus amigos, viagem! Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa que ela tem uma responsabilidade muito grande em realizar sonhos de quem gosta de conhecer o mundo. Daiane Souza Lira, seja muito bem-vinda aqui ao A Casa É Sua. Ela que é sócia proprietária, gente, da Vivência Agência de Turismo. Seja bem-vinda! Oi, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Mari. Olha, menina, o pessoal de casa que conhece a gente sabe, viu? Essa é uma das pautas que eu adoro falar. E como é que é muito corrido, eu já vou começar falando do pessoal que gosta de praias. Hoje aqui a Daiane, ela vai dar dicas pra você que tá afim de pegar uma praia, uma neve, então já vai anotando aí, viu? Bora? Bora! Preparada? Preparada! Daiane, vamos lá. Nordeste ou Sul? A Nordeste. Nordeste. Sempre campeão de solicitações, de viagens, sempre, 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 né? Praias mais quentes. Praias mais quentes, mais cristalinas, maior estrutura hoteleira, maiores opções de restaurantes, de passeios, né? Verão, o ano todo. O ano todo. Pouca chuva, então, imbatível. Tá vendo, né? Você que vai, então, pegar uma praia, Nordeste tá ganhando. Resort sim ou não? Depende. Depende do perfil do viajante, né? Sim. O resort é mais, assim, pra quem quer mesmo descansar, uma estrutura, várias piscinas, entretenimento, né? Música ao vivo, enfim, né? Criança, kids club, né? Privacidade, praia privativa, hotéis, né? Pra quem quer aventurar, cada dia fazer um passeio, né? Conhecer outros lugares, conhecer região. Então, depende do perfil. Olha aí, gente. Agora, se falando de resort, quando eu falo assim, ó, eu quero viajar, eu quero um resort. Todos eles têm o All Inclusive ou não? Ah, eu vou ficar um, mas eu não quero All Inclusive. Não, não, não. Nós temos os resorts All Inclusive, né? Não só no Nordeste, tá? Nós também temos aqui na região de São Paulo, né? No Sul também tem alguns. E também temos os resorts, que é só café da manhã. Resorts que é café da manhã, almoço e jantar. Resorts que é café e jantar. Tem pra todo gosto, entendeu? Olha, gente, essa eu não sabia. Eu sempre pensei que resort sempre era All Inclusive. Não, 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 não. Tá certo. Agora, do Brasil, vamos para as viagens internacionais. Essa pergunta aqui, o pessoal deve estar esperando. Cancun ou Punta Cana? Ai, meu Deus. Depende também. Depende. Porque Cancun, né? Todo mundo fala assim, ah, é Cancun. Mas hoje, atualmente, Cancun, primeiramente, exige visto, né? Segundo que você pode conhecer não só Cancun, tem uma região que a gente chama de Riviera Maia. Sim. Então, tem muita coisa pra conhecer. Muita balada, muita estrutura de resort, tem só hotel, café da manhã, mas também tem os maravilhosos, né? Resorts All Inclusive também. Certo. Punta Cana já é um destino menor, né? Com menos opções de passeio, mais estrutura só de resort, né? Acredito que não vale a pena ir só com café da manhã, porque o que oferece mesmo é a rica hotelaria que eles têm, pra todos os gostos e bolsos, né? Que bom. E é um destino mais família, porque não tem também muitas opções de atrações noturnas, baladas, né? Então, vai depender do perfil do viajante mesmo. Olha só. E aí, falando ainda em viagem internacional, eu queria que você me contasse hoje, principalmente translagoense, né? Mas qual que é o maior medo das pessoas, assim, hoje, de fazer uma viagem internacional? Quando seus clientes chegam lá e falam, ah, mas tem isso, qual que é o maior medo, o maior receio? O maior receio seria o idioma, né? Todo mundo tem medo. O segundo seria o tempo de voo. Sério? É, 10 horas de voo, 12 horas, né? Causa um receio. Tem gente que não gosta, né? Sim, tem gente que não gosta, tem gente que passa mal, né? Sem contar o conforto, né? 12 horas ali sentado. Depois, assim, um pouco de receio, né? Do impacto da cultura, alimentação, alguns destinos mais específicos, como se portar, né? Mas o mais hoje é o idioma mesmo. Idioma, certo. Agora, das praias, galera, a gente vai diretamente pro frio e começando aqui no Brasil também. Essa pergunta é um pouco diferente, porque eu vejo que as pessoas gostam dos dois lugares. Então, eu queria que você contasse pra gente qual a pessoa deve, né, conhecer primeiro. Gramado ou Campos do Jordão? Então, Mari, vamos lá. Eu acredito que Gramado. Gramado. Por quê? Porque Gramado abrange uma região, né? Você vai ter canela, você vai ter toda a parte da serra, né? Então, assim, tem as vinícolas, tem passeio de trem Maria Fumaça, tem parques, tem uma vasta opção de hotelaria, uma vasta opção de gastronomia. Então, assim, você consegue ficar mais dias, vamos dizer assim, né? Já Campos é uma cidade menor, né? Campos do Jordão é uma cidade um pouco menor, com menos opções de passeios, né? Apesar de também ter bastante opção de gastronomia, né? E também ser frio praticamente o ano todo, né? Mas eu ainda acho que Gramado é melhor. E atende mais, assim, também o perfil de famílias, né? Família, crianças, né? Porque tem muita coisa pra fazer com criança também. Campos do Jordão, eu acredito que seja mais um roteirador, sinal de semana, três, quatro dias tá visto, né? Sim. Então, é isso. Que bacana. E olha só, qual que é a melhor época? A gente sabe que é frio o ano todo lá praticamente, mas tem gente que prefere Natal, tem gente que prefere Páscoa, já ouvi falar. Pra vocês aqui, o que você indica? Se tratando de custo e benefício, né? Então, hoje o Natal Luz, né? Em Gramado, que todo mundo procura, ele dura quase três meses, né? Começa assim, ó, final de outubro, início de novembro e vai até meados de janeiro. Então, quem puder viajar antes da altíssima temporada, custo-benefício, sempre, né? Mas quem não puder, também temos, né? Pro período Natal, Réveillon, enfim. Mas sempre, hoje, as pessoas buscam custo-benefício, que é agradar os dois, né? Que é viajar num período bom, pagando menos. Certo. E agora uma pergunta, principalmente, né? Na verdade, assim, vamos pra fora do Brasil, antes de eu fazer essa pergunta aqui, porque eu quero saber a briga entre Chile e Argentina. Muita gente fica ali, né? Tipo, ah, vou pro Chile, ah, eu vou pra Argentina. E aí? Então, também tudo é perfil, né? O Chile, você consegue conhecer, por exemplo, né? A capital, que tem uma variedade de passeios, né? Gastronomia, compras. E você ainda consegue conhecer de uma, duas estações de esqui que fica na região. Olha! Né? Então, mas eu ainda indico, assim, pra passeios, né? Pra casais, amigos, né? Família com filhos maiores, por conta da distância dos passeios, das estações de esqui, porque pode tornar um pouco cansativo, né? Mas, agrada todo mundo. E Argentina, né? Você pode fazer só Buenos Aires, não vai ter neve, né? Mas é frio. Mas é frio. Ou você pode ir pra Bariloche, que é a queridinha dos brasileiros, né? Olha! Que é uma cidade encantadora, assim, que agrada todos os perfis. Perfeito! Então, você tá notando aí, eu tenho certeza... Nós estamos em setembro, viu, gente? Mas ainda dá tempo de você fazer aquela viagem. É por isso que eu trouxe aqui a Daiane. Agora, pra encerrar, Daiane, eu queria que você falasse pra gente, né? É porque, qual que é a vantagem e, na verdade, assim, o benefício de contratar um pacote? Então, a vantagem é você poder agregar, né, os serviços principais de uma viagem. Que seria a passagem aérea, a hospedagem, né? Os passeios, o receptivo e a facilidade no pagamento, né? Porque você consegue parcelar tudo. Hoje, nós temos 12 vezes sem juros no cartão, 12 vezes sem juros no boleto, algumas promoções que chega 15, 18 vezes, né? Então, é essa a facilidade do parcelamento, né? Que você consegue pagar tudo em suaves prestações e realizar o seu sonho. Olha, gente, então, já ficou aí a dica pra você. Tá finalizando setembro, outubro tá chegando, a Vivência tá aqui no Terrace, aqui em Translagosso. Então, pode procurar a Daiane, pode procurar a Valéria, também estará por lá. Só não deixe de fazer o melhor investimento da sua vida. Daiane, muito obrigada, viu? A gente fica sempre à disposição de vocês, tá? E, ó, boa viagem pra vocês aí, viu? Obrigada.